Oi galera, eu tô aqui com outro vídeo de Happy Wheels 1, tudo bem com vocês? Eu continuo sempre com os vídeos mesmo, vocês podem estar percebendo Até porque eu gosto de gravar dois de cada coisa que eu trago Menos do jogo Toys do Happy Wheels, porque eu não gostei muito Ai, não vai fechar Não vai fechar, não vai fechar sim, vai fechar sim Ai Ai, tá bom Engraçado é que pra ir comigo ele não vai, meu filho Mas deixa, tá Ah, não Tenta Ai Calma, só foi o braço, ele só morre se arrancar a cabeça Então, né Não, mas o carinha só perde quando para Quando ele cai em algum lugar Nada assim, tipo Tá, mas eu sei que ele vai perder, então vamos dar uma erre aqui Ah, não, 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 filho Não, não Estrova Ah, não Ufa, fui Ah, você vai fechar? Não vai fechar não Eu levanto Nossa, mano Essa cara morreu, porque A perna foi na cabeça Se não morreu nessa também, porque, né Olha lá, olha lá, olha lá Olha, olha o filhete spinner do mal É, então Eu já sei o que aconteceu com ele Deixa eu dar um Reseto aqui Eu queria fazer no filho vir comigo Mas ele não vem Vem, menino Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Deu Uh Com licença Ah, não Mas calma, foi só um braço Ah, nunca mais me eu queria ver Ah, vizinhos É, meu filho foi Ele tá sem a cabeça Mas ele foi Isso que importa Uma aventura de pai e filho Oi, só muda que meu filho foi sem mim Porque, né Uh Uh Coitado do meu carinho Deixa eu dar um reset Agora que meu filho vai Ele vai, mas vai sem a cabeça, né Ah, meu filho não vem Filho, socorro Fui sequestrado Au 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 Nossa senhora É, então Uh Rasgou tudo Nossa senhora Rasgou-se tudo Miau 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 Cheguei aqui por pouco Ai 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 meu pé Ai meu Jesus Uuuh Cortou meu pé Tirou meu pé pra fora Ai Uuuh É Deca 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 jaca no cone Opa Sai Por favor Eu quero Eu quero Deca Deca jaca Au Não sei Eu pensei Tipo Ah Jogo eu Mas eu não vou morrer Porque Eu só jogo Olha Perdi a perna Já Já quebrou Minha perna Já tô Já tô Já tô Sendo machucado Demais Aqui Ai Au Au Calma O importante é que não quebra a cabeça Nenhuma parte do corpo Se eu quero O carro para aqui Então eu tenho que dar o reset Olha Eu vou lá pra frente Vou voltar Vou balançar O meu fio Até ele descer Mas ele não desce Eu tenho que me jogar Sem ele mesmo Eu vou assim Não Não Assim Isso Ui Quebrou os braços Vai Vai Au Arrancou o chapéu Arrancou o chapéu Ai É Eu acho que Eu não venci não Eu não consegui encostar lá Eu tenho que cair bem em cima daquele negócio Uou Uou Desce Se esse aqui faz eu Esse aqui faz meu filho Eu vou assim Será que eu consigo? E uma vez assim? Perdeu as pernas Se ele perder a cabeça Eu já posso desistir Nossa senhora Então né Ele não perdeu a cabeça Ele perdeu o corpo inteiro Ai Ai minha perna A primeira coisa que vai machucar dele Vai ser a perna Ai Escapou Ah Voltou Ui Ai Ai Continua dentro Eu não posso sair do carro Eu não posso sair do carro Isso Ah Morreu Com certeza ele morreu Ai que ódio Desse Ficket Spinner Tô achando que eu vou testar mais um Do Happy Wells Velho É muito top Ai Veio a perna do meu filho Veio junto Ai meu Deus A minha bunda tá ali Uh Miau Miau Não 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 Tá bom Já sei o que eu tenho que fazer Já que o meu filho não vai vir comigo Porque ele é desobediante Eu vou sozinha Eu vou assim Não Mas bem que assim é mais fácil de eu perder a cabeça Mas tá bom Deixa eu dar Ai 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 Uuuu Que morte Trágica Ah Nossa O que eu fiz aqui Ui Cheguei no meu filho Ai 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 Vai Você consegue Boa Ah Ah Uh Ai Arrancou o pedaço Nossa Agora o cara morreu feio Põe 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 Droga Mas galera O vídeo de hoje foi Espero que você gostou E até o próximo vídeo aqui De RAP UEL